Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição do Jornal da TV SV Notícias. A partir de agora, eu, Nilson Araújo, nesta quarta-feira, dia 3 de abril de 2019, trazendo para você o que é notícia na nossa cidade e também na nossa região. Você vai participando aqui junto conosco através do nosso WhatsApp, o número a gente coloca aqui na sua tela para você interagir aqui junto conosco. Tem aí as imagens que você pode enviar aqui para a nossa central de jornalismo, fotos aí da sua rua, do seu bairro, os problemas, as situações. E o que acontecer também aí nas rodovias, nas estradas da nossa região metropolitana de Campinas. Olha aí, você se inscrevendo no canal da TV SV Notícias, dá um joinha, tem o nosso sininho aí, ó. Clique no sininho para você ser notificado, tá bom? Todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Vem junto comigo! Alô você! Vamos lá! A gente começa falando de uma situação delicada, infelizmente muito triste, que aconteceu aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, um fato que repercutiu muito a nossa região. Um homem de 57 anos morreu esperando por cirurgia cardíaca. Pois é, ele tinha conseguido uma liminar na justiça que obrigava o poder público a fazer esse procedimento. Em até sete dias úteis, esse prazo venceu ontem, segunda-feira, mas não deu tempo não, viu gente? Gerson Sodré descobriu o problema no coração e um dos médicos até chegou a fazer o pedido com urgência para que a cirurgia pudesse ter sido realizada. Mesmo assim, não foi feita. Ele ficou internado no Hospital Santa Bárbara por quase um mês e nada de fazer o procedimento. E veio a falecer, não resistiu, veio a falecer no último domingo. Vamos para as notas da Secretaria Estadual de Saúde, que informou que começou a busca por uma vaga em serviço de referência em cirurgia cardíaca antes mesmo da ação judicial. Mas quando o quadro do paciente já era mais grave, o Departamento Regional de Saúde de Campinas e o CROSC, a Central de Regulação de Oferta e Serviços de Saúde, disseram que buscaram uma vaga para a transferência do paciente, mesmo antes da ação judicial. A Secretaria de Saúde aqui de Santa Bárbara do Oeste ressalta que todos os procedimentos dentro da esfera municipal foram prestados ao paciente durante o seu tratamento. e com todos os encaminhamentos realizados prontamente, aí, neste caso que aconteceu aqui em Santa Bárbara do Oeste. Lamentável, saúde pública tem muito que melhorar ainda no nosso país. Os nossos sentimentos ficam aqui a todos os familiares desta vítima barbarense aqui no nosso município. Informações das estradas das rodovias aqui da nossa região. O motorista sofreu ferimentos leves após o caminhão que ele dirigia cair em um barranco aqui na SP-304 do município de Santa Bárbara do Oeste. O acidente ocorreu na tarde de ontem, terça-feira. O corpo de bombeiros informou que o veículo seguia sentido americano e o motorista foi encaminhado ao pronto-socorro Edson Mano. O caminhão estava carregado de alumínio, não houve interdição de faixas e o caminhão foi removido pelo guincho. Vamos falar de coisa boa agora? A creche João Paulo II irá realizar no próximo domingo, dia 7, uma galinhada beneficente. O evento começará a partir do meio-dia. A banda Bem Brasil estará animando o público presente e terá também brinquedos para a criançada. O local será na chácara Recanto Colibri. Quem fala com a gente na reportagem é a coordenadora da entidade, Alessandra. Veja só. Vai ser um almoço lá no Recanto Colibri. O lugar é muito bom. E vai ser acompanhado também do pessoal da banda Bem Brasil, que vai estar indo lá para poder animar o povo. Então, para quem gosta de dançar, gosta de ouvir música boa, vai lá. O convite é R$ 35,00. Vai ser uma galinhada. Vai ter acompanhamento de salada, torresmo, mandioca. Vai ser muito bom. E fora as caipirinhas que a gente vai vender lá, as bebidas. A gente espera a colaboração de todos lá. E qualquer informação pode ligar aqui na creche mesmo, no 3463-6785. E a gente agradece a presença de todos que foram lá no dia. Muito bem. Para mais informações, você pode obter pelo telefone. A gente vai colocar aqui, para você anotar aí. É o 3463-6785. 3463-6785. Adquira o seu convite. Por hoje é só. O Jornal da TV, SB Notícias, vai ficando por aqui. Para você, uma ótima quarta-feira. Amanhã nós temos um encontro marcado, tá bom? Aqui no nosso canal. Continue se inscrevendo. Outras informações e notícias, você tem no portal SB Notícias. E também pela Rádio Brasil, durante a nossa programação, no AM 690. Tchau e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri